Olá, gente! É um prazer estar com vocês. Eu estou aqui pensando em como começar o vídeo, porque, aparentemente, um vídeo bem simples acabou se tornando polêmico. Porque eu falei sobre a oração, expliquei sobre a diferença entre a visão científica e espiritual, de por que a oração é uma coisa boa. Eu expliquei isso no primeiro vídeo, e aí surgiram vários comentários. As pessoas questionando, Anete, você falou da descoberta do cientista, que ele viu o que acontecia, mas não falou por quê. Por que é que ele disse aquilo? Então, eu fiz um segundo vídeo. Então, eu tenho o vídeo 1 aqui, o vídeo original sobre a oração. O vídeo número 2, em que eu explico o que é que o cientista viu exatamente de diferença física que causou ele chegar à conclusão que a oração é boa. Melhor do que não orar. E aí, vieram as perguntas. Você não falou do aspecto espiritual, então. Você falou só do que não acredita em oração, não acredita em Deus, e que eles confirmam que realmente a oração funciona. Mas, e no aspecto espiritual? O que é a oração? Você acredita em Deus. Isso serve para diversas religiões. Então, se você acredita em Deus, tem confiança nele, é uma prática comum, é você entrar em comunhão com a divindade. Nisso, as diversas religiões são unânimes. Você precisa tirar tudo da sua mente, que seja físico, não pensar no problema, não pensar em nada, juntar a sua emoção e, humildemente, então, buscar auxílio da divindade. Então, você precisa se curvar. E isso é uma fala que, desde o islamismo, o catolicismo, o protestantismo, curvar-se diante da divindade, humildemente solicitar. Então, verdadeiramente assim. Então, palavras vazias, repetidas, enquanto você é consumido pelo ódio, não é o que eles colocam. Isso são todos eles. Humildemente, então, esvaziar a sua mente, tranquilizar-se para, diante da divindade, se colocar humildemente e pedir auxílio ou entregar-se nas mãos de Deus. Então, os diversos místicos das diversas religiões colocam assim. Então, freira carmelina. Eu me ausento e me entrego nas mãos de Deus. Monges dizem a mesma coisa. Eu retiro toda a minha mente para entrar, me tornar um com a divindade. E assim, ao longo da história, vários místicos, místicos, pessoas representantes de diversas correntes religiosas, relatam algo muito semelhante. O cientista, então, pegou duas vertentes religiosas diferentes, monges tibetanos e freiros carmelitas, que se dedicavam, elas se dedicavam um longo tempo da sua existência, sua vida, ao estado de oração. Em geral, as pessoas oram, mas a dedicação dela ao tempo nisso não é tão grande. Então, essas duas vertentes religiosas tinham em comum dedicar um largo tempo do dia, horas do dia, para esse estado oracional. Então, como ele queria estudar a ação da oração no cérebro, ele escolheu as pessoas que ficassem fazendo isso mais tempo. Dentre essas pessoas que ficavam fazendo isso mais tempo, ele observou alguma coisa em comum, que era a alteração do traçado elétrico cerebral, ele monitorou, e da atividade metabólica em certas áreas. Foi daí que foram duas vertentes da pesquisa, que foi o ponto Deus. Nos dois casos, eles ativavam uma área específica do cérebro quando chegavam na culminância, que seria o pré-frontal. Então, o lobo pré-frontal entrava em atividade muito intensa, nas duas vertentes, e a mudança do traçado elétrico cerebral, fluxo, etc. Então, isso é o que ele observou. Mas vamos falar do ponto de vista espiritual. O que é que o religioso, o místico, diz? Você esvazia sua mente. Você entra em unidade com a divindade. Você deixa de ser você e deixa que as energias espirituais se derramem no seu interior. Então, quando você se curva humildemente diante da divindade, seja para aceitar a situação que você está vivendo, que é a questão da humildade, você aceita o que aconteceu com uma vontade divina, e com isso você cessa a sua resistência, porque quando nós estamos resistentes a um acontecimento, a gente gera uma série de substâncias. substâncias negativas, tensionantes, nós ficamos tensos fisicamente, nós nos contraímos. Tem uma série de coisas que você faz quando você está em estado de negação. Então, quando humildemente você se entrega diante da divindade, todas essas substâncias desaparecem, você relaxa e flui. Com isso, um dos efeitos principais é, com o relaxamento, as substâncias responsáveis pela regeneração dos tecidos, as substâncias responsáveis pela defesa orgânica, fluem com mais facilidade, a sua temperatura também facilita, aquece, isso é uma observação, e flui com mais facilidade. É como se chegasse o remédio às partes mais necessárias. Então, o pré-frontal também está associado à bondade, à misericórdia, aos chamados sentimentos superiores, ou mais complexos, e é ativado quando você pratica esses sentimentos, mas quando ora também. E eles perceberam que quando essa área é ativada, você diminui a atividade inflamatória, você muda até a expressividade genética, em alguns casos, com relação a coisas positivas e negativas. Então, do ponto de vista espiritual, comungar com a divindade faz com que você entenda o problema, a dúvida, a segurança, a dificuldade, de maneira totalmente diferente. Então, quando você olha o problema de maneira diferente, tem até um nome em psicologia, ressignificação. Todo problema tem dois aspectos. Um, problema, você foca no problema. E outro, solução, você foca na saída. Então, num ponto de vista, tudo pode ser bom ou ruim, de acordo com a maneira que você vê. Então, você vivenciou uma situação problema. Um fracasso é algo muito ruim. Se sentir fracassado, não deu certo. O que eu fiz, deu errado. E uma outra forma de ver, experiência. Eu já aprendi que desse jeito não dá certo. Eu estou mais próximo de acertar. Então, a maneira com que você olha o problema com Deus é uma. Sem Deus, é outra totalmente diferente. Sem Deus, você foca no problema. Você foca na reclamação. Você foca no que deu errado. Com Deus, é uma experiência que você acabou de superar. É algo que te transformou. É algo que te permitiu crescer. É mais um passo que você deu em direção a algo muito melhor. só isso já faz toda a diferença. Por quê? Porque a reclamação está no passado e as respostas estão no futuro. O passado já aconteceu, o futuro ainda não. Aqueles que confiam em Deus, acham que existe futuro, que existe uma solução, que existe um sentido para as coisas, tem muito mais esperança. E a esperança está no futuro. Quem tem esperança tem mais atividade no frontal, é mais criativo, mais resistente, tem mais movimento e é muito mais focado nas soluções. Quem acredita que a vida não tem sentido, que nada do que acontece tem um motivo, que é somente azar e que você teve muito, normalmente se foca no que já aconteceu, nos fracassos, nas reclamações, naquilo que não deu certo. Por isso, muito sucesso para você na sua oração. Muita paz.